e bora tropa muita gente aí me pediu bônus aí gratuito então único casa de aposta que dá bônus aí realmente garantido essa aqui tá que dá 100 reais aí por dia você coloca 5 10 reais aí e você ganha 100 reais na hora no pics como vocês estão vendo aí ó tá saque rápido você coloquei 10 5 reais e ganha 100 reais tá então vou deixar o link aqui na descrição aqui do vídeo só vocês clicar nesse link aqui embaixo aqui e já faz seu cadastro aí tá coloca aí 5 10 reais para você estar recebendo o bônus aí de 100 reais beleza saca 100 reais hoje amanhã coloca mais 10 reais saca mais 100 todo dia aí garantido beleza então faz isso aí tá vou tá deixando o link aqui na descrição do vídeo clica aqui na descrição faz aí e depois você me manda lá o print que você recebeu o pics aí beleza só você cadastrar aí e depois me fala aí se você recebeu o pics tá bom se inscreva no canal desse seu like até a próxima tchau obrigado foi só clicar aqui no link tá não esquece de clicar no link não para vocês tá ganhando aí os 100 reais aí garantido beleza foi aí até a próxima tchau obrigado se inscreva e se inscreva no canal espero que tenha ajudado fui tchau tchau tchau